Como parte das comemorações dos 10 anos de atividades da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, será realizada nesta quarta-feira cerimônia no Salão Negro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Senacom atua no planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo. Os objetivos do trabalho da Secretaria são garantir a proteção e exercício dos direitos dos consumidores, promover a harmonização nas relações de consumo, incentivar a integração e a atuação conjunta dos membros do Sistema Nacional do Consumidor, que congrega os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoreia Pública, as Delegacias de Defesa do Consumidor e as Organizações Civis de Defesa do Consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Senacom. Além disso, a Senacom participa de organismos, fóruns, comissões ou comitês nacionais e internacionais que tratem da proteção e defesa do consumidor ou de assuntos de interesse dos consumidores, dentre outros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. E a Senacom participa da proteção, que atuam de forma articulada efeito, que atuam de forma articulada e definindo a proteção e utilizando a proteção e proteção e proteção. Obrigado.